Oi gente, tudo bom? Não estou aparecendo hoje porque hoje o vídeo vai ser sobre slime, gente, isso mesmo. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse slime super legal e super diferente, que é um slime fluffy, que faz esse barulhinho aqui super gostosinho e eu vou ensinar vocês a fazerem. Então é isso e agora é só continuar assistindo o vídeo se você quiser aprender como fazer esse slime super legal. Então gente, os materiais necessários são cola, eu estou usando essa daqui de 1kg, alguma coisa pra mexer eu estou usando um pincel mesmo, bicarbonato de sódio, pra ficar fluffy, que vai ficar fofinho, espuma de barbear, água boricada, um potinho pra você colocar o slime e se você quiser corante ou tinta, o que você tiver aí na sua casa. Bom, então vamos começar. Você vai começar pegando o potinho, né, e colocando a cola. Lembrando que a quantidade de cola que você colocar vai ser a quantidade de slime, que vai ser o tamanho do seu slime, tá? Então vamos lá, eu vou colocar uma quantidade assim, né, uma quantidade boa. Aí você adiciona o bicarbonato de sódio. Aí você mexe bem até dissolver tudo. Aí quando você vê que já tá tudo bem dissolvido, tá bem misturadinho o bicarbonato com a cola, você vai colocar a espuma de barbear. Eu chacoalho bem ela, pra ela ficar bem assim, espalhadinha. E aí você mexe mais um pouco. Lembrando que todos os materiais vão estar aqui embaixo na descrição. E aí você mexe tudo até eles ficarem bem homogêneos. Se você ver que tá faltando um pouco de cola, você pode acrescentar. Mas eu vou deixar assim mesmo, por causa que aí vai ficar bem fluffy mesmo. Depois disso, você vai colocar o corante, se você quiser. Eu vou colocar bem pouquinho. Parece bastante, gente, mas não é, porque esse corante, ele é bem fraco. E aí você mexe até tudo ficar no ponto certo. Bom, gente, feito isso, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Por isso que eu coloquei bastante, mas mesmo assim ficou uma corzinha bem clarinha, mas eu gostei dessa cor. E aí, gente, vai ser a água boricada que vai dar a liga no nosso slime. E aí a gente vai acrescentar aos poucos, tá? Colocando gotinha. E nessa parte, se você for criança e não tiver, assim, muita força nessa hora, você pede ajuda do papai ou da mamãe pra eles poderem te ajudar nessa parte de mexer. Por causa que fica duro sim o slime. E vocês podem ver, ó, que ele já vai pegando a consistência. Ele vai começar a desgrudar do pote. E aí você vai mexendo e, se tiver grudando, você ainda vai acrescentando mais água boricada. Ó, ele fica bem, assim, durinho, tá? E aí é só você ir mexendo e acrescentando mais água boricada. Gente, olha só. Ele já tá desgrudando quase tudo do pote. Ó. E, gente, ele fica super duro, que quase nem eu tô conseguindo mexer, tá? Mas, se tiver assim, você ainda mexe mais. Porque se você acrescentar muita água boricada, ele vai acabar ficando muito duro e vai estragar fácil. Ó, ele já tá desgrudando. E eu vou acrescentar mais água boricada. Olha só, gente, já tá ficando no ponto. Aí, agora, você pode pegar com a mão mesmo. E prontinho, gente, já tá pronto o nosso slime. Olha só que legal. Ó, eu vou fazer silêncio agora pra vocês ouvirem o barulhinho dele. Que legal que é. Opa, peraí. Olha só, gente. Opa! Gente, desculpa que eu tô gravando tudo sozinha aqui. Ó. Se ele tiver grudando ainda, você pode acrescentar mais água boricada. Mas ficou desse jeito, gente. Então, gente, pra depois, pro seu slime durar mais, você pega o potinho que a gente fez a misturinha mesmo. Não precisa limpar nem nada, mas se você quiser, tudo bem. Aí, a gente coloca aqui, ó. E tampa com papel alumínio. Pra conservar por mais tempo o slime. E é isso, gente. Um beijão. Tchau e até o próximo vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, é só vocês darem bastante like aqui embaixo. Um beijão. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.